Olá, Internet! Bem-vindos ao Jame Geral. Nesse vídeo eu trago para vocês as fotos que eu tirei durante a apresentação de balé aqui em Pirapora. Eles estavam celebrando o aniversário da cidade em 2015. Foram várias apresentações e eu dividi esse vídeo de acordo com elas. De antemão eu gostaria de avisar que o vídeo não foi bem gravado devido a várias condições. Primeiramente, o objetivo desse vídeo é mostrar as fotos que foram tiradas. O vídeo foi gravado pela minha filha de 8 anos. Ela não teve nenhuma instrução, simplesmente pegou a câmera, que é uma câmera compacta, não é uma câmera própria para filmagem, e começou a gravar. Eu achei que seria uma boa ideia usar essa filmagem juntamente com as fotos, com a filmagem para mostrar as fotos. Espero que vocês gostem. Olá, Internet! Bem-vindos ao Jame Geral. Nesse vídeo eu vou mostrar as fotos que eu tirei de uma apresentação de balé aqui em Pirapora. Eles estavam celebrando o aniversário de Pirapora de 2015. O objetivo desse vídeo é apenas mostrar as fotos. O vídeo não foi gravado por muitos fatores externos. O vídeo não foi gravado pela própria câmera, foi um Sony RX100 II. Além disso, esse vídeo foi gravado pela minha 8 anos. Ela não tinha instruções, ela só pegou a câmera e começou a gravar. E, como eu estava gravando a gravar, eu pensava que seria uma boa ideia usar esse vídeo para mostrar as fotos que eu tirei. Então, eu lembro que o vídeo não foi ok, mas o objetivo é realmente ver as fotos. E eu espero que vocês tenham gostado. 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 E eu espero que vocês tenham gostado.